Música Meu amor, me passa a salada, por favor? Claro, meu bem. Suelen, o que você vai fazer mais tarde? Mais tarde? Não, não tinha planejado nada, não. Você não quer dar uma passadinha no meu quarto pra conhecer minha coleção de selos? Ai, eu nunca conhecia uma coleção de selos. Pois é, e vai ficar sem conhecer, Suelen. Eu acho que você não deve saber as regras aqui da pensão, né, Tomás? Mas é proibido as moças frequentarem os quartos dos moços e vice-versa. Não é, Tia Catarina? Falou comigo, minha filha? Suelen, não precisa ficar chateada, não. Qualquer coisa eu pulo a janela do teu quarto e a Tia Catarina não vai saber disso nunca. Gasgou? Levanta, levanta o braço. Tá tudo bem? Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui, vamos aqui, bebe. Isso é, tá difícil de embolir, né? Fala aí, tio. Você é tão calado? O que foi? Achei que você ia ficar mais feliz depois de ter saído da delegacia. Como é que eu posso estar feliz com tudo isso que tá acontecendo? É verdade, Roberto. Você tem passado momentos muito difíceis. Cada um sabe do seu caminho, de seus atos. Tudo bem, gente, eu perdi a cabeça. Eu jamais devia ter colocado em risco a vida da minha irmã, mas... Gente, eu não queria matar a Vilma. Ô, Roberto, a gente sabe que não, meu querido. Você agora tem todas essas acusações contra mim? A Vilma querendo jogar os crimes dela pra cima de mim? É verdade, Roberto. Tudo aponta pra Vilma. Mas há fortes indícios que há outra pessoa envolvida. Peraí, peraí. Eu não estou entendendo. Você está dizendo, querendo insinuar que o Roberto... Pai, o senhor praticamente levantou uma suspeita sobre o Roberto. Eu não. Os fatos. Eu ligo. Eu ligo, você tá desconfiado de mim. Não, eu ligo, você... Você desconfia, sim. Você tá insinuando que acredita que eu sou esse incendiário misterioso? Ah, Roberto, não coloca as palavras na minha boca. Eu tenho as minhas suspeitas, sim. Mas é só isso, suspeitas. Tudo bem, quem mais aqui desconfia de mim? Quem mais aqui acha que eu ando por aí botando fogo nas coisas... E depois jogando a culpa pra cima da Vilma? Gente! Gente, eu sou inocente. Todos são suspeitos, né, Roberto? Mas você não tinha álibi pro dia da morte do Walter. Ó, ó, ó! Vamos parar com esse assunto? Ele me deixa um pouco nervosa e deve deixar muita gente aqui também, né? Ó, se ele é ou não é, o problema é dele. Pelo menos a Suelen, ela é honesta. Ela fala a verdade na minha cara. Ela acredita que eu sou um incendiário. Eu não falei isso. É melhor você ficar de boca calada, Suelen. Gente, eu também acho que não é hora nem local pra se discutir isso. É, mas eu só espero é que esse incendiário não ponha fogo na minha pensão. Eurico, a gente é amigo há quanto tempo? Você tá desconfiado de mim? Roberto, você foi pego em flagrante, Roberto. Você tentou matar a Vilma. Eu só quis dar um susto nela, Eurico. Ô, Tomás, você não vai falar nada? Meu tio é inocente, comandante. Você mesmo falou da certeza de um outro incendiário. Um imitador que pretende continuar o legado de incêndios de sua mãe. Isso é mais uma invenção da Vilma. Pra despistar todo mundo, né? Eu também acho, né? No fundo, no fundo não deve existir incendiário nenhum. Olha aqui, o Miguel. O Miguel também acreditava nesse outro incendiário. O Pedro e a Carolina também acreditam. Mas não sou eu. Eurico, essa discussão não tem o menor cabimento. Roberto, vamos continuar o jantar de paz, meu filho?